O presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reuniram nesta quarta-feira para tratar da PEC da Segurança Pública. Um tema polêmico que precisa ser bem debatido e, para isso, a gente chama o Igor Damasceno, que traz as informações ao vivo, direto, de Brasília. Olá, Igor, boa noite para você. Quais são os principais temas que devem ser discutidos? Adriane Dante, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Essa reunião do presidente Lula com o ministro Ricardo Lewandowski aconteceu a portas fechadas aqui no Palácio do Planalto. No entanto, o ministro concedeu uma coletiva de imprensa agora há pouco e deu detalhes desse tema. Segundo Lewandowski, essa foi a primeira reunião oficial do presidente Lula para tratar da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional de Mudanças na Segurança Pública de todo o país. De acordo com o texto que começa a ser formulado a partir de agora, o governo federal deve ter um pouco mais de atuação, uma atuação um pouco mais presente na segurança pública dos estados. Pela Constituição, a segurança pública é de responsabilidade somente de cada estado, de cada ente federativo. Mas segundo adiantou o Ricardo Lewandowski, há uma fragilidade dos governos estaduais de combaterem principalmente o crime organizado. Então o governo federal quer ajudar nesse processo justamente para diminuir o índice de violência em todos os estados brasileiros. Ainda de acordo com o ministro, por causa dessa fragilidade que os governos estaduais têm, há aí um aumento da atuação de facções criminosas e, consequentemente, um aumento do tráfico de drogas e até mesmo de rebeliões dentro de presídios por causa da disputa pelo território. Então o governo federal quer investir mais dinheiro, quer atuar um pouco mais presente na segurança pública dos estados justamente para combater esse tipo de crime. E por que uma PEC? Porque a PEC, ela muda a Constituição. Então, ao mudar a Constituição, não só os estados teriam responsabilidade, mas também o governo federal teria uma participação na segurança pública de cada ente federativo. Ricardo Lewandowski adiantou ainda que, antes do texto ser apresentado ao Congresso Nacional, o presidente Lula quer ouvir os governadores que têm estados com maior incidência de crime organizado. E eu apurei aqui no Palácio do Planalto que um dos primeiros governadores a serem chamados pelo presidente é justamente o governador do Amazonas, o Wilson Lima. A gente sabe que o tráfico de drogas e as facções criminosas são alguns dos gargalos da segurança pública do Amazonas. Então, o Lula quer ouvir o Wilson Lima a respeito dessa intervenção, digamos assim, do governo federal na segurança pública do Amazonas. O ministro Ricardo Lewandowski disse que ainda não há previsão para o início dessas reuniões com os governadores, mas ele adiantou que o presidente Lula não abre mão de atualizar as regras de combate ao crime organizado. Vamos ouvir. É uma questão complexa. Imaginem que a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, ou seja, 35 anos atrás, o capítulo relativo à segurança pública, que está no artigo, ou começa no artigo 144, não sofreu nenhuma modificação. E de lá para cá, é o espaço de uma geração, o crime organizado avançou muito. Ele não é mais, o crime hoje não é mais um crime local, é um crime interestadual e é um crime até internacional. Não é só o país Brasil que luta com o crime organizado, é o mundo todo que está a braços com esse problema. Então, é correto, é justo, é adequado que a União passe a ingressar também na formulação desse projeto. Bom, outro detalhe que já sabemos é que o governo federal defende a inclusão do SUSP, o Sistema Único de Segurança Público, na Constituição. A lei que criou o SUSP é de 2018, foi sancionada pelo então presidente Michel Temer, e ela prevê a unificação das polícias em processos investigativos. Não significa que a PM vai deixar de ser PM e a PC vai deixar de ser PC. Acontece que na investigação de um crime, então o SUSP unifica esse processo de investigação, unifica a PM e a Polícia Civil no processo de investigação dos crimes. Então, isso é uma lei, não está anexada na Constituição, mas o governo federal pretende anexar também na proposta de emenda constitucional a unificação do SUSP, da Segurança Pública, no processo investigativo. A gente vai seguir acompanhando. Certo, Igor, obrigado aí pelas informações. A gente queria que o Amazonas fosse exemplo, fosse referência em outra coisa. Infelizmente, ele é uma referência, e eu vou dizer que nem só nacional, infelizmente, mas internacional, quando a gente fala em tráfico de drogas, em facções criminosas, a gente tem aquele exemplo clássico aqui da questão do presídio, de toda aquela chacina, toda aquela carnificina que aconteceu ali por conta de guerras entre facções. E, como o próprio Lewandowski falou, tem braço no Nordeste, tem braço no Pará, tem braço no Rio de Janeiro, tem braço na Colômbia. Então, não é nem só uma questão de ser interestadual, aqui no nosso caso é internacional. Exatamente. E a gente tem um problema geográfico, que ele é tanto com a localização do Amazonas, como a região fronteiriça de produção de drogas, como também, por ser o norte do país, e o norte, geralmente, ele não é visto, ele é esquecido, é como se fosse um país à parte. Então, há essa negligência por conta da geografia que se tem do norte como um todo, e acaba que configura aí nas estatísticas. Mas o Anuário de Segurança aprovou, inclusive, o investimento dos municípios, investimento, recursos mesmo, que está sendo investido para tentar diminuir, porque acaba sofrendo bastante, todas as cidades sofrem bastante, seja capital, seja interior. Constitucionalmente, é uma responsabilidade do Estado, ou seja, o governador, a Secretaria de Segurança Pública, mas aqui em Manaus, por exemplo, a gente já tem a Secretaria de Segurança Municipal, e que não era uma responsabilidade, não é ou não deveria ser uma responsabilidade municipal. E o que é essa PEC? A PEC é uma mudança do que está previsto na Constituição. Então, vai ter um emendo, um ajuste, que pode nos beneficiar diretamente, quando eu falo nos beneficiar é o Amazonas, se o foco da PEC for combater o crime organizado, porque nós somos as principais vítimas sociais do tráfico de drogas, do crime organizado, da região da tripse fronteira, entre outros problemas que chegam por aqui e daqui se espalham por recente do país e até do mundo. E é importante a gente lembrar, Adriane, que o tráfico de drogas aqui, as facções criminosas cresceram aqui, é só buscar a história recente. Elas cresceram com base em muita negligência, com base em muita vista grossa para o que estava acontecendo, com base em relações espúrias ali, inclusive, com os faccionados em diversos momentos. Então, quem sabe, tendo com essa aprovação de uma PEC nesse sentido e vindo pessoas de forças de segurança nacionais para fazer um combate mais efetivo, de fato, em cima disso, quem sabe a gente consiga separar um pouco as coisas e começar um combate que, sinceramente, eu acho que de fato nunca começou. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV Acrítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.